Para além do café, minha paixão também é por vinho. Vou dizer que a do vinho é até mais fulminante do que a do café. Ainda bem que dá para alternar, né? Eu fico com uma de dia e a outra de noite. Sou uma pessoa que adoro ir em bares, restaurantes, cafés, bistrôs, enfim. Adoro conhecer os chefes. Sempre estou envolvida, admitida mesmo, porque não tenho uma formação gastronômica. Então, eu sempre procuro trazer essa questão do empreendedorismo diverso para essa vivência minha. Então, saber um pouquinho mais da história daquele empreendedor, daquela empreendedora, é algo que faz muito sentido para mim. E fortalecer essa diversidade de empreendedores, para mim, acaba enriquecendo a cidade. Nasci num bairro chamado Cristal. E lá pelos 10 anos, eu vim morar num bairro chamado Ipanema, que veio virar depois um bairro chamado Jorginho Isabel. Daqui eu nunca mais saí. Eu sou apaixonada pela Zona Sul. Mas eu não me restringe na Zona Sul. Eu sou aquela pessoa que fala, abriu o café lá na cidade e tal, no pé da serra, num cantinho que tem uma cuca maravilhosa. Eu vou, tenho que falar com meus amigos, não me deem coisas, não me deem peças, me deem experiências. Eu adoro essa coisa de vizinhança de bairro. E a gente tem ainda aqui na Zona Sul um pouco mais disso. Dessa questão residencial das casas isoladas, assim, um pouco como a gente tinha antigamente. E da convivência em praças públicas e abertas. Sempre pensando nessa questão de acesso, porque eu acho essencial, né? Todo mundo poder chegar e ir embora em segurança. Eu amo ir tomar um cafezinho, é a Vinge, aqui na Zona Sul. Eu tomo café no meio do lugar lindo e arborizado e florido o ano inteiro. Então, é maravilhoso. A café e vinho, eu até estava ontem no café e vinho, no passeio. É de uma empreendedora mulher, maravilhosa, que tem umas entradinhas muito gostosas. Dá pra ficar lá no passeio, geralmente tem uma musiquinha, um voz de violão. Tem que comer coisas diferentes o tempo inteiro, eu tenho que beber coisas diferentes o tempo inteiro. Então, eu sou diversa por essência, assim, sabe?